Deixa eu adivinhar, você está procurando uma alternativa de armazenamento que tenha um bom espaço, tenha criptografia e seja multiplataforma, para que você possa, claro, utilizar em todos os sistemas operacionais que você mais gosta. Então, boas novas! Hoje nós vamos conhecer juntos um pouco mais de uma alternativa que eu encontrei recentemente, que se chama P-Cloud. Antes de continuar o vídeo, um pequeno aviso. Nós entramos em contato com o pessoal do P-Cloud para conseguir uma oferta especial para vocês, seguidores do canal. Então, se por um acaso você gostar do serviço deles, não esqueça de usar o link que está aqui na descrição que te dá 50% de desconto, beleza? A P-Cloud é uma empresa de 2013, o que significa que nós temos cerca de 7 anos de atividade e de experiência no mercado. E longevidade é uma coisa importante quando se fala desse tipo de serviço. Serviço de armazenamento em nuvem que aparecem e somem de um dia para a noite tem bastante, mas esses que perduram já são mais raros, não é? A empresa é originalmente da Suíça e tem cerca de 10 milhões de usuários entre todas as plataformas que eles suportam. Ou seja, tem uma galera aí já utilizando esse serviço. Talvez você que esteja me assistindo agora. Eu acho que uma das coisas mais legais é que você tem aplicativos para Android, para iOS, tem versões para Windows, para MacOS, para Linux e ainda tem uma interface web para acessar os seus dados. Particularmente, eu acho isso essencial. E muitas vezes, dentre os serviços de armazenamento que eu utilizo, a interface web é o meu meio preferido justamente de acessar essas informações. Essa que você está vendo é a versão nativa de Linux. A versão grátis te dá 10GB de espaço para você poder utilizar. E o upgrade pode ser feito para dois planos, o plano Premium e o Premium Plus. O primeiro com 500GB de armazenamento e o segundo com 2TB. Os valores estão muito em conta, especialmente considerando que você tem a opção de Lifetime, ou seja, você paga uma vez e tem ele para sempre. Outra forma de pagamento seria, no caso, anual ou ainda versões mensais. Mas você pode usar tranquilamente os seus 10GB gratuitos e testar a aplicação. Se você decidir ir para o modo Premium, provavelmente você vai manter os seus dados ali por grandes períodos de tempo. Então, contratar um Lifetime ou mesmo anual deixa de ser um empecilho. E lembra do link de desconto na descrição caso você decida fazer isso. Existem também algumas outras pequenas diferenças entre os dois planos, como por exemplo, o tráfego de links de download. Existe uma tabela comparativa bem simples para você entender, que respeita exatamente o tamanho máximo dos arquivos que você tem no plano. Eu acho que isso foi colocado porque acaba evitando que as pessoas utilizem o Pcloud para pirataria, fornecendo um monte de arquivos para download para as pessoas. É uma medida diferente, interessante. Ainda tem os planos família e business para quem precisar de alguns recursos avançados ou múltiplas contas no mesmo drive. Instalar no Linux, nesse caso no Ubuntu, é muito simples. Você vai até a seção de download e baixa o instalador do Pcloud. Ao fazer o download, verifica as permissões de execução do arquivo e dê dois cliques nele. Na janela que se abrir, é só se logar com a sua conta. Isso pode ser feito utilizando logins sociais, como o do Facebook ou do Google, para quem preferir, ou então usando uma conta de e-mail à parte. O aplicativo cria um ícone na área de indicadores do sistema que te mostra quando algo está sendo sincronizado e o status do serviço. Por ali mesmo, você pode acessar as configurações da aplicação e ajustar alguns detalhes na sua conta, até mesmo a quantidade de cache em disco, pastas compartilhadas, arquivos sincronizados, se você quer que o aplicativo inicie junto com o sistema, etc. Tem várias opções meio que padrões aí e algumas um pouco diferentes. Infelizmente, a criptografia de arquivos está disponível somente nas versões pagas dele. Mas você pode testar por 14 dias o recurso antes de comprar para ver como ele funciona e ver se é realmente isso que você quer. Para isso, é só clicar ali na opção indicada e seguir as instruções que o Pcloud vai te fornecer. Caso você tenha alguma dúvida pelo próprio aplicativo, você consegue acesso rápido ao suporte da empresa, onde você pode mandar um e-mail e tirar aí as suas dúvidas. Julgando pelo conjunto da obra, se você está buscando alternativas aos famosos serviços de armazenamento em nuvem, seja porque você não gosta deles ou da empresa que mantém eles por algum motivo, qualquer motivo que seja, e quer uma solução abrangente com um cliente sync nativo de Linux em específico e de outros sistemas também, certamente vale conferir o Pcloud. Se você já testou o serviço, comenta aí quais são as suas impressões sobre ele. Se você ainda não testou, clica aí, testa e depois se escreve aqui as suas impressões nesses 10 GB gratuitos que eles te fornecem. Atualmente, a interface do cliente não está disponível em português, infelizmente, mas ela é bem simples e intuitiva, até quem não tem tanta intimidade com o idioma consegue compreender sem maiores problemas. Espero que a dica possa te ajudar a ter uma maior versatilidade no manuseio dos seus arquivos online, porque no fim das contas é sempre bom ter opções e o Pcloud é uma das boas. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!